A gente invita de pegar essas mulheres gramas, né? A gente já pega mais essas mulheres que já são operadas mesmo, né? É um absurdo que só se dê trabalho à mulher que não tenha perigo de engravidar. Uma empresa que sempre foi administrada por militares, generais, coronéis, um setor muito masculino. Então foi um choque para a empresa a chegada de uma mulher grávida. Você pode imaginar a cara das pessoas. A mulher sempre trabalhou muito em casa, muito na rua. Em geral, os homens ficavam à sombra dela. A mulher sempre trabalhou muito. E não havia nenhuma restrição ao trabalho da mulher. Nem somar o trabalho de casa com o trabalho da rua. Então, todo mundo achava normal que a mulher trabalhasse 10, 12, 14 horas por dia. Porque não somava as horas que ela trabalhava na rua, que ela trabalhava em casa. Hoje melhorou um pouco. Porque ela está ganhando dinheiro. Porque antigamente fazia isso tudo, as pessoas, nada. Praticamente nada. Agora sempre ganha algum dinheiro. Uma trabalhadora, você pega ela, depois de 7 horas de corte de escana, ela não consegue nem falar oi para você. Estão cansados. Estressados mesmo, né? Eles ganham por produção. Ou seja, eles só ganham aquilo que eles trabalham. Se parar 5 minutos para tomar um gole d'água, eles estão perdendo. Então, isso estressa muito, exaure muito. Porque é a exigência total. O tempo todo que está ali tem que estar trabalhando. Se pudesse trabalhar só com mulher, seria melhor. Porque não invita de problema, né? O homem traz muito problema, joga muito a conversa fora. A mulher não, a mulher você induca mais, né? Olha, eu tenho um colega assim. Ela noito dela, ela na mulher e eu no meu. Eu em trabalho não gosto de conversa. A dor nas costas, assim, que é a dor da coluna. As dores lombares e as tendinites de punho, elas existem em disparado uma frequência muito maior do que outras patologias. Esse sacão matura muito. Sem essa borracha, escorrega. O facão não fica firme na mão. É nós que põe essas borrachas. Dependendo do tipo de facão, ele pode tanto causar tendinite, pelo esforço que é feito, como causar lesões na mão, apesar da luva. É que essa luva, especificamente, a luva de raspa de couro, ela existe só em tamanho único. Ou seja, a mulher não é considerada. É, fica um pouco grande, né? É grande dos dedos e aqui. E primeiro eles davam umas luvas aqui, que tinham umas costuras assim por dentro, grossas, né? Aí fazia calo. Você tem um cabo de facão em contato com essa costura, pressionando a mão na empunhadura, dá lesão nessa região da mão toda. Tem umas que são duras aqui, elas não fecham. Se a gente esforça, no outro dia a mão manhã é assim, inchada e adormece o braço. E às vezes, alguns trabalhadores queixam de perda de força, obviamente, por essa relação mão-luva e cabo do facão. A botina nossa, ela tem a biqueira de aço junto com o metatarso, que é uma tela que fica de proteção no peito do pé. Às vezes a pessoa consegue acertar o facão bem na emenda, alguma coisa assim, é a única que consegue até machucar o pé. Nossa, se não fosse essas botas, eu tinha cortado meus dedos. Porque eu pico tudo assim, ó, na ponta. Essa aqui é nova. A da perneira, da sapatão, da lima, da facão, luva, protetor de lima, óculos, boné, camisa, calça, eles que dão. Inclusive a camisa da usina, elas dão fechado, sabe? Então a gente abre, eu abro e ponho o botão, que é pra bater o ar, né? Porque nesse calor a gente soa muito, né? Mesmo a gente entregando o EPI pro funcionário, acontece o acidente. O óculos invita esse dente, né? Porque a vez a gente tá cortando cana, a vez pode machucar a vista, que é cisco também. Quando esse óculos era obrigatório, o índice de acidente nos olhos era 28%. A hora que mudou pra esse outro tipo de óculos, que é um óculos que permite que o olho respire, o índice de acidente caiu pra 1%. O óculos, ele tem alguns problemas e ele é de tamanho único. Então pra alguns ele fica até um pouco largo, isso até facilita a entrada de algum corpo estranho, algum inseto. E pra outros ele acaba ficando um pouco apertado, que no decorrer da jornada pode incomodar, principalmente região temporal, de ficar um pouco apertado. A norma regulamentadora rural, número 4 do Ministério do Trabalho, diz o seguinte, se o trabalhador não usar todos os EPIs, ele é demitido por justa causa. No passado se pedia o atestado de laqueadura, que hoje é proibido, isso dá prisão, isso é discriminatório, e discriminação em nosso país é crime. Mas nós temos ainda relatos de trabalhadoras, principalmente no caso mulheres, em que são feitas uma série de perguntas no sentido de excluí-las. Gente, vai pegar a mulher na Ford, vocês querem mandar currículo? Aí todo mundo mandou pra ele. O que eu pretendia aqui dentro? Eu coloquei como ajudante geral, porque quem colocou alguma profissão eles não chamavam. No começo foi difícil. Foi muito assustador, porque a gente não sabia como a gente ia ser tratada. Como se a gente estivesse tomando, roubando, sabe, o trabalho deles, né, os postos e trabalhos masculinos, né. Mas a gente não veio aqui pra isso, a gente não veio pra roubar nada de ninguém, tomar nada de ninguém, a gente veio pra conquistar nosso espaço. Mas aí a gente impôs respeito, mostramos que somos capazes. Como nós somos poucas mulheres, a fábrica inteira conhece a gente pelo nome. A ergonomia de oito anos pra cá mudou bastante, porque nós carregávamos muitas peças pesadas na mão. Mas conforme o tempo vai passando, o corpo vai se habituando. Todas as mulheres que entraram aqui no começo, nós estranhamos muito. Como você vê, você é corrido, o óculos escorrega. Às vezes você fala muito alto por causa do protetor, às vezes você fala muito baixo. E aí a gente tirava e encarregava, pegava no pé da gente. Eu só acho que o nosso uniforme não é apropriado pra gente. Porque essas camisas, elas são de abotoar na frente. Sabe, eu acho que pra mulher isso daí é um pouco incômodo. O tamanho não é adequado pro tamanho da mulher, porque eu uso camisa P, igualzinho a um homem. Só que o meu corpo é diferente do dele. Como nós mulheres temos estatura um pouco menor, nós não temos massa muscular que nem de homem, por exemplo. Então, o encarregado não exige muito disso de você, de colocar você pra você ficar na pontinha do pé. Sabe, isso aqui não existe aqui dentro. Você não é discriminada, você faz todo tipo de trabalho. Mas desde que a sua condição física permita. Pesos excessivos ou transporte de cargas excessivas. É um fator. Entretanto, até que ponto hoje ou daqui para o futuro, isto continua representando um elemento que precisa de proteção especial. Outro documento da Organização Internacional do Trabalho, que se refere exatamente à questão de transporte manual de cargas, estabelece valores diversos para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Sempre insistindo que transporte de cargas excessivas não serve para homens, nem para mulheres e muito menos para crianças. O fator de risco é o mesmo, tem que ser controlado igualmente. E eu penso que esse raciocínio nós iríamos estendendo para todas aquelas atividades que tradicionalmente foram vistas como menos apropriadas para o sexo feminino. Mas o que mais cansa nessa profissão é a cabeça, não é o corpo, é a cabeça. Por isso que a gente está sempre estressado. Às vezes você está com fome, está suja, está com uma banha, não tem aonde ir para banho, não tem um banheiro para se usar. Se você quer ir no banheiro, você tem que ir no banheiro dos seguranças e tem que implorar para eles, para ele deixar, porque não é autorizado. Não é autorizado. Cansa. E o contâneo não sai nunca. Está vendo ele ali, o guindaste mexe aqui, mexe ali, mexe ali, mexe ali e não mexe naquele lá. Está pegando o contâneo de todo mundo, menos o teu. A gente não ganha por tonelada, não ganha pelo dia de trabalho, a gente ganha por cada vira que você faz. Você pegou o contâneo de um terminal ou do navio e entregou no outro terminal, você tem X. Então aí quer dizer, o dia que eu faço um vira só, porque eu fiquei o dia todo enrolado com aquele contâneo, aquele dia não valeu para mim. Então eu deixo a minha casa sozinha, deixo a minha filha, às vezes, almoçando a janta de ontem, que sobrou de ontem, porque eu estou na Libra, para esse trabalho para carregar. E a Libra não entrega os contâneos. Eu vou trabalhar de noite, de madrugada, trabalho de dia. Se eu for estudar, eu não posso trabalhar. Porque tem dia que eu passo o dia inteiro parada, para esperar um contâneo e vou carregar esse contâneo de noite. Se eu estiver no colégio, ou eu perco aula, ou eu vou ter que perder o trabalho que já esperei o dia todo para carregar e não carreguei, e ir para o colégio. Eu acho que, no caso nosso, essa profissão de carreteiro, nós somos mais responsáveis, bem mais responsáveis. Se nós marcarmos um trabalho e demorar, nós vamos continuar naquele trabalho. Dificilmente não vai abandonar aquele trabalho para pegar outro. E já a maioria dos homens não. A maioria dos homens, eles marcam o trabalho, não tem paciência de esperar, aí já abandona aquele trabalho e vai para outro. O bom é viajar. Nossa, é maravilhoso viajar. Eu sinto uma falta de viajar. É bom, você está no estado agora, daqui a pouco você está em outro. Está frio aqui, lá está calor, entendeu? Você não fica dentro do mesmo local, virando o pêro bêbado. Eu gostei da aventura, de viajar. Eu morava numa cidade do interior. Cuidava de porco, de galinha, de quintal, de irmãos, de casa. Com 13 anos eu era uma boa dona de casa, uma ótima dona de casa, porque lá era obrigada a ser, ou entrava no porrete. Então, só viajando eu não ia fazer nada. Eu ia ter a mordomia de ficar só passeando dentro do caminhão. Posso dizer que foi bom eu ter fugido de casa com 13 anos de idade. Não aconselho ninguém a fazer isso, porque a sorte não é para todo mundo. Eu tive sorte de encontrar uma pessoa boa. Ele poderia muito bem também ser uma pessoa que me trouxesse para São Paulo e me abandonasse aqui. Eu do interior, bobinha, que é da roça praticamente. O que ia acontecer comigo? Ia virar puta. Trombadinha ou puta. Ia ser isso. Mas ele não, ele foi uma pessoa muito boa. Boa mesmo. Então, ele me ensinou. Tô aqui. Já faz oito que ele morreu. E eu tô levando pra frente. Pretendo trocar de caminhão, se Deus quiser, o ano que vem. Comprar um outro mais novo. Ficar devendo. E trabalhar dobrado pra poder pagar. No início, nós tínhamos enfermeiras, taifeiras, né? Mas, como oficial, nem sonhava uma situação dessa, né? Antes, até mesmo delas virem, né? Houve até um receio do próprio comandante, né? Porque a gente tinha um trabalho propriamente masculino. A priori, a gente pensa que vai ter problema quanto a tratar com pessoas, no caso, que serão subordinadas a nós. No meu primeiro embarque, talvez porque ainda fosse muito recente, tudo mais, se viu um pouquinho de reserva da tripulação quanto a mulher a bordo. Eles achavam que, ah, não podia ser, que não tinha como. Não é um ambiente pra mulher, que tem mulher que tem que estar fazendo outras coisas. Mas a atitude a bordo mudou muito. Eles respeitam a nossa posição, reconhecem e nos ajudam muito. Eles nos ensinam muita coisa. O ser humano e o homem clausurado só com homens, ele tem uma atitude. Mas perante mulheres, eles mudaram suas atitudes, né? Ah, eles sempre falam que o navio agora está mais florido e tal. Até no início a gente fica até com medo de dar trabalhos pesados pra elas. Mas elas mesmo tomaram a atitude de fazer o trabalho pesado. É inegável que, por exemplo, pra fazer um serviço mais braçal eu não tenho tanta força, estrutura física quanto um homem. Mas aqui a bordo a gente tem muito recurso pra fazer as coisas. Então não necessariamente você precisa ter força pra desempenhar um serviço. E com relação a parte de relacionamento entre homens e mulheres, foi conscientizado a todos que elas eram oficiais. E que iam trabalhar conforme os homens também. Todas as vezes que a gente pediu ou deu alguma ordem, a gente foi atendida prontamente. Não é porque a gente veio trabalhar em cima de navio que a gente tem que se masculinizar pra desempenhar as mesmas funções. Todo mundo quer estar bem consigo mesma, né? Então, é óbvio que eu gosto de cortar o cabelo. Essas coisas. Cortar o cabelo, fazer as unhas. Enfim. Eu tenho o TPM. Mas a bordo a gente tem coisas que a gente tem que aprender a superar. Então, quando eu tô na minha fase e tudo mais de tá com o TPM, eu procuro tá trabalhando, ocupando o meu tempo. E quando eu não tô trabalhando, ocupando o meu tempo, procuro não tá tão perto das pessoas pra não passar isso pra elas, entendeu? Porque a bordo é tão difícil ao convivência pra você ainda ter que aguentar uma pessoa mal-humorada, estressada. É difícil. São trabalhadores que precisam estar à disposição das empresas 24 horas por dia. E ao mesmo tempo, pelo período de embarque e o curto espaço de desembarque, eles sofrem pelo confinamento e sofrem muito de solidão pela ausência familiar. Eu me desliguei mais da minha família. Tive que amadurecer e mudar alguns conceitos que eu tinha. Então, nós temos o cuidado aqui de não permitir que esposas grávidas embarquem. Tenho namorado. E nessa situação também, vai continuar sendo assim. Então, elas vão ter que... não vão poder embarcar, não vão poder ir ao mar grávidas. Isso aí até é em risco da saúde dela e da criança, né? Olha, ele sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. A gente sempre conversa sobre o que tá acontecendo, como é que eu tô me sentindo, se é isso mesmo que eu quero. E se é o que eu quero pra ele, ele dizendo a ele que tá bom. A carreira, ela é muito longa, né? Mas acho que quando a gente vem aqui pra cima, a gente sim, pretende sim ser comandante. Tem toda uma história em cima disso, mas o comando é, sim, é almejado por todos aqui. Eu tive esse convite, me balançou e eu sou assim. Decidi, não pensei muito, como todos os outros. Fui. Eu até brinco, se eu tivesse pensado, não teria ido, porque a cara de surpresa das pessoas lá dentro, quando me viram, né? Uma empresa que sempre foi administrada por militares, generais, coronéis. Um setor muito masculino, então foi um choque pra empresa, a chegada de uma mulher grávida, você pode imaginar, na cara das pessoas. Olha, eu acho que habilidade é requisito número um, né? As pessoas falam, ah, cargo político. Todos os cargos são políticos, você tem que ter muita habilidade. E docilidade não é uma das minhas, longe de ser uma das minhas qualidades, não é. O estresse é uma coisa interessante, porque eu acho que o estresse, até uma certa medida, ele é muito bom. Eu brinco que eu trabalho muito melhor sob pressão. Mil vezes melhor. Eu sou uma pessoa movida a pressão. Quando ele passa de um certo ponto, isso já me aconteceu várias vezes, aí realmente, ó, eu tive muitos problemas, problemas de alergia, bom, de insônia total. Olha, tomei nos últimos dois anos remédios variados, diversos, vários, e não conseguia dormir assim mesmo. Hoje eu não tomo mais nada. Eu acho que estresse causa tudo. Tem coisas diferentes e sintomas diferentes nas pessoas, né? Eu não sou aquela pessoa que vai pra casa e esquece o assunto. Eu levo os assuntos todos pra casa. Então eu acordo de madrugada pensando, aí eu levanto e vou amontar coisa. Eu não consigo me desligar, esse é o meu problema. E quanto mais cansada eu tô, mais elétrica eu fico. Eu lido muito bem no sentido de que eu não sou aquela pessoa que tem culpa. Culpa de deixar os filhos, culpa de tudo. Muito pelo contrário. Não tem mesmo. Isso aí eu acho que nem entendo quem tem. Apesar dessa vida toda, eu sempre fiz ginástica. Sempre. Nunca deixei de fazer. Só que acordava cada dia mais cedo, dormia cada dia mais tarde. Então eu sempre procurei me cuidar. Sempre. Nunca, não sou uma pessoa que deixa de lado essas coisas. Só que você acaba se exigindo tanto que o seu corpo também acaba reclamando, né? É verdade. Essa foi a última que me apareceu agora, recentemente. É, tô com lerra aqui de computador. Bom, tive que tomar remédio, tava doendo muito. Fiz acupuntura, gelo e mudança de postura. Fica mais difícil. Tem que reaprender como... Tem que botar os cotovelos em cima da mesa e mexer só as mãos. A força de trabalho jovem hoje é majoritariamente mulheres em nível muito bom. O pessoal que sai das universidades hoje, em geral, os melhores são as mulheres. Depois, num certo tempo, aí tem a opção, o casamento, os filhos. Aí existe uma certa descontinuidade e aí o homem volta a predominar. Inclusive, em algumas profissões hoje, você só vê quase mulheres, né? No call center, 70% são mulheres que atendem. Acho que já é por essa simpatia que a mulher já tem natural. A característica do teleatendimento, ela herdou alguns aspectos da função de telefonista, como passividade, paciência, docilidade, aceitatividade, submissão. Acreditava-se que os homens não iriam se adaptar nessas ocupações. Não existe tanta concorrência entre homens e mulheres no call center. O homem se sente menosprezado. É só em segunda instância, realmente, que eles optam por call center. A entrada dos homens se deu como uma necessidade de incorporar mão de obra com conhecimento técnico de informática. Essa função você trabalha falando ao telefone durante seis horas, então você tem que gostar de falar, tem que gostar de ouvir. Nem todo dia a gente está com a cabeça organizada. Ela pode ser estressante, acho que dependendo de ligações. Se eu tenho uma fila de 100 pessoas esperando do lado de lá, eu não posso deixar que um atendente meu continue falando muito tempo com o cliente. Essa exigência associada de produção e produção com alta velocidade fez com que muitos trabalhadores adoecessem, principalmente por estresse e depressão. O Tanover é grande em uma central de atendimento. Deu para perceber que aqui são pessoas muito jovens e, na maioria das vezes, elas conciliam o estudo com o call center. Depois de um tempo, eles vão identificando. Olha, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro e aí eu me foco na minha área. Eu quis ser técnica. Primeiro eu fui porque era um curso que me proporcionava uma boa renda de salário e poucas horas de trabalho. O técnico de raio-x trabalha 24 horas semanais, mas existem aqueles técnicos antigos. Até por conta de não ter muitos profissionais no mercado antigamente, eles trabalhavam em 3, 4 empregos. Não é fácil mais ingressar, porque hoje em dia você tem que estar sempre estudando. Os aparelhos ficam cada dia mais moderno. As pessoas são especializadas porque sempre estão aparecendo coisas novas. Eu diria que os hospitais da capital, os grandes hospitais de grande porte, têm um sistema de segurança muito bom. Tem um sistema de biombo, as paredes são blindadas. Para proteger, porque eles não têm muita consciência, né? Quem vem de fora não tem consciência do perigo da radiologia, né? Do raio-x. Então a gente tem que alertar eles. Eu me acho altamente protegida, porque a gente faz testes. Esse dosímetro eu uso em mim e uso na sala. Dentro dele tem um sensorzinho que lê toda a radiação que eu tomo durante o período de trabalho. Bom, o dosímetro aí... Às vezes, né? Se você ficar muito tomando radiação direto, direto na sala, ele pode até acusar, né? Eu uso. Quando eu lembro, eu uso. Agora, nós temos um problema do interior. O interior é muito defasado. Os aparelhos são obsoletos. Muitos deles vazando em radiação. E a irradiação você não percebe quando está vazando. Porque é um inimigo que você não vê. Eu conheci colegas que não eram técnicos de raio-x, eram secretárias. E elas ficaram doentes por causa do raio-x. A radiação que passava para o lado da sala delas. E nós mesmos que ficávamos ali, mas é que elas ficavam o dia inteiro sentadas ali, né? E a radiação é passando. Umas duas meninas que teve problema. Depois corrigiu, tudo ficou bom. Mas nós mesmo, técnico, não. A mulher hoje, e é uma preocupação do sindicato, inclusive está na nossa convenção coletiva, de que a mulher está trabalhando, se ela é engravida, se existe a suspeita de gravidez. Ela fez o exame, o teste deu positivo, automaticamente ela é afastada da fonte. A gente aconselha que até os três meses de idade, a mãe não deve tomar radiação. Porque o raio-x tem o potencial de alterar a parte cromossomial, a parte genética, e a criança pode ter qualquer uma formação. Ela vai fazer um trabalho paralelo, um trabalho de recepcionista, um trabalho de entrega de radiografia, ou até um trabalho de auxiliar, por conta da proteção ao bebê. Ah, tem que contar que eu adoro, que eu gosto demais da minha profissão. E eu acho muito bonito. Ah, porque é um passo, né, dos diagnósticos, né? E através de uma radiografia o médico pode descobrir muita coisa, né? Então eu fui nos caderninhos da FUVEST, naquele período, imaginar o que eu poderia escolher. E aí eu pensei na minha avó, que minha avó era parteira. E eu achava que era muito fantástico alguém, ajudar alguém a nascer. É uma profissão antiga, né? Super antiga. Eu acho que você tem, nessa categoria, se inclui todas as mulheres que ajudam outras mulheres a nascer. Os bebês a virem aos bebês. E que são todas as categorias não médicas. Não significa que uma parteira tradicional, empírica, ela não seja tão parteira como eu, que tive alguma informação. Porque os instrumentos, a sensibilidade é muito parecida. Eu acho que é uma profissão de fogo. Uma profissão muito envolvente, né? Ela domina toda a nossa vida. Uma parteira, ela não se aposenta. Você não vê parteira aposentada. Elas morrem trabalhando. É mais do que profissão. Ela tem um trabalho seguro ou inseguro, na mesma medida em que qualquer outra profissão da saúde. Mas, assim, especificamente riscos de contaminação, de contágio, de infecção, eles não são maiores que as outras áreas. Agora, a enfermeira, ela precisa ter uma sólida saúde. A enfermeira obstetra, em particular, ela precisa ter uma saúde mental e física muito grande. Nós acompanhamos mulheres ao longo do trabalho de parto, sem saber direito se esse resultado vai ser o esperado. Então, até que o bebê nasça, esse acompanhamento se reveste de algum grau de estresse. E, às vezes, a gente está lidando com uma situação onde a gente percebe que mãe e bebês correm algum risco. Médicos e parteiras têm visões muito diferentes do que é o trabalho de parto e do que é um bom parto. Hoje, a gente trabalha muito mais sob impressão, no sentido de que o nosso objetivo final é o parto normal. Numa cultura onde a cesárea parece ser a melhor resolução. Quanto mais informada a mulher, informada intelectualmente, menos competente ela se sai no parto. Parece tão irracional que hoje, e se coloca muito que no pleno século XXI, as pessoas têm que sofrer para dar luz. E, para nós, esse sofrimento faz parte do processo de transformação da mulher em mãe. Nós não acreditamos que processos sem grandes transformações interiores, elas deem um salto de qualidade, que é você se modificar. Deixar de ser criança para ser mãe, para ser mulher. Deixar de ser criança para ser mãe, para ser mulher. Deixar de ser criança para ser mãe, para ser mulher. Deixar de ser criança para ser mãe, para ser mulher. Deixar de ser criança para ser humanas. A CIDADE NO BRASIL